De acidentes são 7 horas e 37 minutos, São Paulo está em alerta. A cidade já tem mais mortes por atropelamento do que por acidentes com motos. Só nesta terça-feira foram 17 atropelamentos. Na correria, os pedestres parecem não se importar com o perigo. Eles simplesmente ignoram os carros. Há mais pessoas que veículos na rua. Muitos se fazem de desentendidos. Não é perigoso andar no meio da rua? Mas eu estou andando? Ah, olha só. Outros arrumam desculpas bem criativas. Visão atrás e a frente. Visão atrás como? Olhando. Ali tem muito ladrão na calçada. Na outra ponta do problema, motoristas imprudentes que não respeitam a sinalização. Ultrapassam o limite de velocidade. Dirigem embriagados. O atropelamento é a principal causa de morte no trânsito na cidade de São Paulo. Neste semestre, houve 224 vítimas fatais. Os acidentes envolvendo pedestres também só crescem. Foram mais de 2.300 neste ano. Ultrapassando pela primeira vez as ocorrências com motociclistas. Seu Cléris Van foi vítima nesta avenida. O motorista não respeitou a sinalização de conversão proibida e avançou no sinal vermelho. Resultado, ele foi atingido pelo veículo e ficou oito meses internado. Quer ver as minhas duas pernas, minha almoplata. Eu tenho um monte de coisa aqui nas minhas costas. O Detran promoveu em São Paulo a campanha Foca no Trânsito. Na cidade, 94% dos acidentes fatais são causados por falha humana. Para este especialista, faltam campanhas educativas permanentes para pedestres e motoristas. E uma mudança radical na legislação. Uma pessoa que atropela e mata no trânsito tem uma pena de, no máximo, 4 anos. E nós sabemos que essa pena de 4 anos não é cumprida em sistema fechado. Ou seja, a pessoa não vai presa por isso. Ela cumpre em regime aberto, que é o regime de todos nós. Então, ela não sofre na pele nenhum tipo de punição por isso.